Bom dia, bom dia grupo. Eu falei pra ela não ir, sabe? Mas ela falou assim, não mãe, claro que eu vou, claro que eu vou, porque eu não vou deixar de ir só por causa dele. Gente, eu acho que dessa vez, eu acho que dessa vez Deus vai nos abençoar, Deus vai abençoar principalmente ela, que eu acho que eles não voltam mais não, tá? Acho que eles não voltam mais não. Ele não é normal. Ele não é normal. Tantos defeitos e ele não me engana. Ele não me engana. Eu sou antigona, eu tenho uns quilômetros rodados. Ele não me engana, mas Deus tá na frente, Deus vai... Tantos defeitos e ele não me engana.